Silêncio, por favor. Eu quero escutar os meus amigos passadinhos. Passarinho? Que som é esse? Passarinho? Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Que som é assim, é som da plata. Que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? A flauta é assim.